Comprei no Mercado Livre um Kit Rolly Cabeçote Rolly para Arbalete Vou dar uma olhadinha aqui para ver como está Pesadinho Rolinho invertido Borrachinha Rolinho 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 Vamos ver como vai ficar Rolinho 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 E aí Ó galera, já cortei tudo no tamanho só Agora é só Fazer a montagem agora Pego Baixando concentrada Pronto para inaugurar em peixe Valeu Tchau 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 Tchau